Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 que nunca é necessário o Evangelho. Hoje é sábado, sábado de quarentena em boa parte dos países, se não praticamente em todos que recebem a pílula aqui do nosso amado Evangelho. E eu desejo, gente, que você mantenha a sua paz, se reconecte com Deus no momento presente. Hoje eu queria conversar com você sobre o dia seguinte, sobre o momento seguinte, sobre o próximo passo. Todos nós, prestem atenção nisso, todos nós enfrentamos desafios na nossa vida. Todos nós temos provas que vão testar nossa alma e o nosso nível de amadurecimento interior. Todos nós, meus amigos, somos chamados a dar testemunho do nível de equilíbrio que estamos construindo de dentro para fora. Esse testemunho pode ser em um momento de doença, né, da nossa parte, ou de alguém que a gente ama. Esse testemunho pode ser dado na hora de uma dificuldade financeira. Esse testemunho pode ser dado na hora que alguém nos trai a confiança. Esse testemunho pode ser dado quando alguém, né, cria falsidades com o nosso nome. Esse testemunho pode ser dado, meus amigos, de diversas formas diferentes. Mas o fato é que a vida sempre nos pede, num planeta como a Terra, que é um planeta escola, que é um planeta hospital, que nós mostremos como anda a nossa alma. Então, nesse momento em que a gente passa por uma aprovação coletiva, porque você concorda, né? Hoje não é uma aprovação individual sua, minha, coletiva. Cada um de nós responde por ela na medida do seu comprometimento com a lei divina e na medida do seu nível de consciência espiritual. Mas a aprovação é coletiva, porque ela, né, abranja todos nós. Nós temos que pensar no dia seguinte. O que é o dia seguinte para mim? O dia seguinte é o dia seguinte. Como assim, Ricardo? É sério. O dia seguinte é aquele dia que vai vir, não sei exatamente quando, mas exatamente quando tudo estiver resolvido. E você estiver voltando ao seu trabalho, você estiver voltando às suas atividades, e você estiver voltando a ficar em paz. E nesse dia seguinte, você vai olhar para trás, e você vai se lembrar de como você passou todos esses dias que estão acontecendo agora. Então, você está escrevendo o seu futuro agora. Eu estou escrevendo o meu futuro agora. E Deus nos dá a gente, a capacidade, o livre-arbítrio, enfim, a possibilidade de a gente construir essas pontes com o momento presente em equilíbrio nesse instante. Então, a nossa pílula de hoje, nosso amado Evangelho, te convida a manter a sua paz no momento presente. Está certo? Na certeza de que o dia seguinte vai chegar, porque ele sempre chega. O momento seguinte vai chegar, porque ele sempre chega, mas ele vai chegar e deve encontrar você com nível de consciência leve, com nível de consciência tranquila de quem vai passar pelas suas provas com sabedoria. Está bom? Minha sugestão para vocês, eu falei disso na pílula noturna de ontem, cada um de nós vai se sentir mais em paz se fizer a sua parte. O que eu vejo é que fica tanta gente focada em notícia ruim, ligada em televisão, é ou não é? Fala dentro de casa das coisas ruins que podem acontecer. Meu Deus, tira esse momento de maneira positiva. Não, não, comece a focar em coisas boas. Por exemplo, na nossa parte aqui dos institutos, eu já te contei, toda a nossa equipe, a gente está totalmente focada em soluções. Daqui a pouquinho a gente vai ter nosso sistema de live, a gente está esperando milhares de pessoas para a noite, oito horas da noite, a gente começa hoje o nosso desafio de dez dias do nosso projeto VIP, vida imensamente positiva, com positividade, exatamente para manter todo mundo conectado nessa vibe do bem. Isso é o que a gente pode fazer, não é verdade? Cada um pode fazer alguma coisa, não é? Eu falava com a nossa equipe aqui, falei, gente, o que está no nosso alcance? Eu conversava com a dona de um hospital, que é uma amiga muito querida, e eu falei assim, eles são os heróis agora, né, da parte física, estão cuidando do corpo, mas nós, aí eu falava com a nossa equipe, nós temos o dever de cuidar da alma, porque Deus nos deu essa possibilidade. Então, a gente pode cuidar da parte espiritual, pode cuidar da parte emocional e também ajudar as pessoas que nos ouvem na parte financeira. Por isso que a gente vai ter uma segunda live, tá? Nove horas da noite, oito horas é da parte espiritual, da parte de meditação, a gente vai meditar juntos pelo mundo, pessoal, isso é uma corrente muito forte de pensamentos positivos hoje à noite. E às nove horas a gente vai falar de empreendedorismo em época de crise, porque tem muita gente endividada, muitas pessoas preocupadíssimas, né, com essa situação financeira, imagina, comércio fechado, as pessoas no trabalho, não tem pra onde ir. Então, é uma situação que a gente não pode fechar os olhos também. Então, nós vamos também abrir esse espaço pra quem desejar, pra estar conosco, né, nesse espaço de troca, né, vou colocar nosso conhecimento técnico, né, na parte financeira, de empreendedorismo à disposição de vocês. Tenho certeza que nós vamos atrair muitos companheiros que também têm muito conhecimento pra trocar, e vai ser algo maravilhoso, né, esse projeto em conjunto, tá bom? Então, estou esperando vocês, e você tem que fazer a sua parte aí na sua casa, não é? Cada um faz onde tiver, sendo otimista, chama sua família fazer um evangelho todos os dias, não é? Procure transformar os momentos que vocês estão juntos em momentos mais agradáveis possíveis. Eu sei que às vezes é desafiador, mas não desista. Lembre-se, o dia seguinte vai chegar, e se você não quiser ter vergonha de você mesmo, e de você mesmo, no dia seguinte, lembrando de como você agiu durante esses dias de prova, escolha melhor a maneira como vai passar por cada situação a partir de agora. Então, a nossa campanha tá no ar. Hashtag cuidado sim, medo nunca! Cuidado é um dever de todos nós. Medo, definitivamente, é uma fraqueza da nossa alma que a gente não pode deixar que se estabeleça, né? Prudência é saudável. As pessoas confundem medo com prudência. Mas o medo é necessário, Ricardo, é emoção básica, faz parte. Pois é, mas eu chamo isso de prudência, né? O medo, no sentido que eu me refiro, é aquele que paralisa, sabe? Que faz as pessoas ficarem neuróticas. Não, definitivamente não tem nenhum tipo de justificativo no caminho espiritual que a gente cresce. A prudência, sim. Então, a prudência nos faz ficar preocupados, a prudência nos faz prestar atenção no que está acontecendo. A gente fica um pouco tenso, mas isso não nos impede de agir, não nos impede de fazer o que nos cabe. Por isso que medo é uma coisa, trava, prudência é outra. A prudência faz parte do espírito que cresce espiritualmente e é consciente. O medo é aquele que ainda está atrelado ao seu eu humano e se esqueceu de acordar o seu eu divino. E aí, o que você quer para você? Que tipo de companhia? Você quer o que? Seu eu humano ou seu eu divino? Pensa nisso. Você pode trabalhar o seu eu divino junto com a sua família e fazer a sua parte, tá bom? A gente faz a nossa, você faz a sua, a humanidade faz a dela e em breve, com a graça de Deus, a gente vai estar refletindo sobre as aprendizagens desse processo todo quando ele tiver passado. Tá bem, meus amigos? Então, um beijo grande no seu coração. Levanta esse ânimo, cheio de coisa boa, não é? Vamos juntos vibrar por uma humanidade melhor? Sim, definitivamente, né? Tirando proveito desses desafios. Daqui a pouquinho eu te espero. 20 horas, canal do Instagram. Não confunde não, não é no YouTube não, tá? Às oito da noite é Instagram falando de espiritualidade, esse momento difícil que a gente está passando, a visão do mundo espiritual sobre tudo isso. Aí, às 21 horas, a gente muda e aí nós vamos para o YouTube, quem quiser, e aí sim nós vamos falar sobre empreendedorismo em épocas de crise. Um beijo grande no seu coração. A paz divina te sustente. Sua conexão com Deus no aqui e agora seja o seu alimento e a certeza de que tudo isso vai passar seja o seu alento. Até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. Música 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 Música